Bom dia pessoal, já começando aqui esse vídeo no meio das bolas da Sossô Gente, eu acho que eu nunca fui criança na vida, porque eu já De vez em quando eu venho aqui no quarto dela e me jogo nessas bolas e dá vontade de ficar ali Fica massageando o corpo, sabe? Muito bom, cara Eu tranco a porta do quarto dela pra ela não poder vir aqui De vez em quando, quando eu venho e ela tá com o pai, eu me jogo ali sem ela saber Vai correndo, porque senão ela vem e me pega no momento Você vem pro banheiro pra fazer alguma coisa, pegar alguma coisa, você não lembra o que é pra fazer A mesma coisa quando a gente abre a geladeira 10 mil vezes e fica olhando pra geladeira e fecha Então é bem isso que eu tô fazendo agora Como eu falei com vocês, ela ama esse quarto, ó Querendo que eu abra o quarto Aí eu abro, eu abro, eu abro Dá bagunça, que a mamãe não arrumou Sofia, ó a felicidade Quando eu pegar ela, gente, ela fica lá dentro Tipo, ela vai se escondendo mais, sabe? Ela fica se escondendo de mim, ó essa garota Vim pra cá, garota Vim pra cá, garota Eu vou ficar aqui Eu vou pegar aqui Vim pra cá Safadinha Você quer que a mamãe entre aí, a mamãe vai entrar É difícil pra mamãe entrar aqui, né? A mamãe nem gosta não, né filha Bola, pessoal, bola Ela adora se ver nos vídeos Uh, 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 uh Ui Acorda Tô meio que de fase, sabe? Tô naquela fase que eu preciso de um incentivo Pra ir malhar Seja qual que for Às vezes eu vou perguntando o marido Será que eu devo ir pra academia? Porque eu já sei que ele vai falar Por que não? Aí eu, ah, é por que não? Se ele tá falando, eu tenho que ir, né? E... Sofia? 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 Gente Olha onde ela está Essa garota, ela vai me matar do coração Olha onde ela tá Ó, gente Eu tô aqui desesperada Olha os cabelos Sofia Você acha certo fazer isso com a mamãe? Não quer dar atenção? Isso aqui fechado Nunca imaginar que ela tá ali embaixo Tô com todo desespero Olha que cena mais linda de ti, mamãe Assistindo desenho com o papai Né, meu pepê? Mamãe estragou a cena, né? Ih, achou, mamãe? vamos lá vamos lá, bebe aqui vamos lá por causa do susto que a Sofia me deu agora a gente tá vindo aqui no Corner Brokery que é um restaurantezinho não sei se italiana, não sei comida normal, pasta, essas coisas vou ver se acha alguma coisa que tenha na minha dieta vou comer alguma coisa ali com ele essa pessoa tá aqui eu vi fazendo malcriação dentro do restaurante você viu um bebê cismou com o bebê e quer ficar lá com o bebê tocando no bebê malcriada hum seu cara fez quietinha fazendo um escândalo nossa senhora sim você estava chorando, viu? ela está olhando vai, vai vai, vai vai, vai olha gente, falando olha Sofia, vem vamos tá com vergonha gente, estou aqui tentando editar o vídeo pra vocês e essa picuruca não quer deixar a mamãe em paz olha, olha, olha você chorando lá olha que coisa feia olha ué, parou de chorar já? parou? cadê o choro dela? cadê? cadê o choro dela pessoal? cadê? vamos tomar banho? vem cá com mamãe quem que é essa gostosa? vai trazer a bolinha também? então velho vem cá tomar banho aqui olha a filha do choro de mamãe quem é? quem é? você tá mamãe? hahaha hora do papai cortar a unha do bebê? porque a mamãe nunca consegue aqui ó nunca consigo cortar e sempre quando corto deixa uma pontinha ela se lanha toda então esse é tipo o trabalho eu já desci várias vezes e tipo não rola, sabe? sempre ela consegue uma pontinha pra acabar ela odeia cortar a unha ela odeia vocês tão vendo? tão vendo? que aí você puxou isso? mamãe? mamãe não é assim olha gente como ela tá chorando já tá toda descabelada a cara dela ela não gosta de se ver chorando e ela fica tipo o que que eu vou fazer? Sofia a criança tá na cama e o que eu vou fazer? 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 brincadeiras a parte na minha ceia da dieta eu tenho sorvete e essa é a melhor hora gente eu fico esperando esperando pra chegar sempre quando ela dorme eu fico gente o que que eu faço agora? toma um banho assiste o youtube lava a louça faça alguma coisa que eu preciso fazer pra amanhã edita o vídeo fica tão doida que você acaba não fazendo nada isso que eu vou fazer agora nada muito bom esse aqui é de cheesecake morango e tem geléia ou pedaço de morango dentro muito bom muito bom mesmo tá saborando essa gostosura? deixa eu perguntar a vocês qual tipo de vídeo vocês gostam de ver no canal? vocês gostam de ver pegadinha? de repente pode fazer umas pegadinhas com meu marido sem ele saber botar a câmera escondida sabe? ou com amigos e tal vocês gostam de ver mais vlogs? vocês gostam de ver mais a Sussu? vocês gostam de ver mais quando a gente tá na rua fazendo alguma coisa? ou com meu dia a dia em casa? comenta aqui embaixo aproveita agora esse momento que a gente tá batendo papo já vai comentando aqui embaixo ah gente não esquece também de curtir os vídeos porque isso é muito importante pra mim e pra gente trazer vídeos com mais qualidade muito importante pra nossa família que está construindo aqui no youtube tá bom? agora eu acho que vou terminar esse sorvete já vou passar esses vídeos pro youtube já edito isso aqui pra vocês vocês já assistem isso amanhã e aí eu volto aqui no próximo vídeo pra conversar mais tá bom? e se você não faz parte da nossa família se caiu aqui de paraquedas se esquece de se inscrever no canal aperta o sininho de notificações pra ficar por dentro assim ó em primeira mão fiquem com Deus um beijo grande tchau tchau